Café, ferrovias, abolição da escravidão, imigração, guerra do Paraguai, Brasil Império, segundo reinado, aqui no História ao Quadrado. Bora falar então sobre o Brasil Império, mais especificamente o período do segundo reinado, governado pelo Dom Pedro II, que vai de 1840 a 1888. Com relação à política, lembrando que temos o imperador, no entanto também temos o parlamento, deputados e senadores. Dois grupos antagônicos ocupavam esse espaço político, entre eles o Partido Liberal, que defendia, em tese, a autonomia regional, ou seja, que as províncias brasileiras tivessem maior liberdade em relação ao governo central. Então, autonomia. De outro lado, nós temos o Partido Conservador. Como o próprio nome diz, queriam conservar as coisas da forma como estavam até então. É, principalmente com a centralização política na figura do imperador, ou seja, um núcleo de poder forte e centralizado para manter a unidade nacional. No entanto, apesar dessas divergências políticas, ambos os grupos representavam a elite escravista brasileira. Então, eram contra o fim da escravidão e também a favor da manutenção das desigualdades sociais. Uma questão importantíssima do segundo reinado é o processo de abolição da escravidão, o fim da escravidão oficial no Brasil. Lembrando que é um processo jurídico e social que ocorre ao longo de 80 anos. A primeira lei específica desse processo é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir o tráfico negreiro, ou seja, proíbe-se a entrada de novos escravos no Brasil. Posteriormente, em 1871, temos a Lei do Ventre Livre, ou seja, a partir deste momento, os filhos de escravizados que nascessem no Brasil já não seriam mais escravos, teriam a sua liberdade, apesar de seus pais e seus familiares continuarem escravos. Em 1885, temos a Lei dos Sexagenários, ou seja, quando o escravizado completasse 60 anos, ele estaria, teoricamente, livre. E, por final, nós temos a Lei Áurea em 1888, aquela assinada pela Princesa Isabel, que vira heroína. No entanto, é fruto, na verdade, de um grande processo. Por final, nós temos aqui alguns fatos marcantes do período do Segundo Reinado, entre eles a mudança do eixo econômico, principalmente fortalecendo a região sudeste do Brasil, especialmente a região de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Basicamente, devido à produção cafeeira, o café se torna o principal produto cultivado e exportado pelo Brasil, ali na região do Vale do Paraíba. Também teremos o ciclo da borracha no norte do Brasil, especialmente esse momento é muito importante também para o desenvolvimento do norte, especialmente ali na região de Manaus. Temos também a industrialização, o início do processo de industrialização no Brasil, muito feito pela iniciativa privada e também o investimento em infraestrutura, também muito feito pela iniciativa privada. Lembrando, principalmente, a questão das ferrovias no Brasil, se inicia a construção das ferrovias, ligando principalmente as regiões cafeeiras aos portos. Temos, como já foi citado acima, a abolição da escravidão no Brasil, que é um processo fruto de um embate social. Também a imigração com o fim do trabalho escravo no Brasil, se inicia um processo de imigração, principalmente a imigração europeia, em busca de substituição da mão de obra escrava. Esta imigração e o fim da escravidão vai acabar gerando o mercado interno, porque com o trabalho assalariado, agora você terá uma população que vai ter poder de compra e isso vai influenciar o fortalecimento do mercado interno brasileiro. Na questão política, o Brasil é um país isolado politicamente na América, principalmente porque é o único império em toda a América, rodeado por repúblicas de todos os lados. E nesse contexto, nós teremos a tragédia da guerra do Paraguai, que será tema de um outro vídeo aqui no canal, muito importante, a guerra do Paraguai, que vai ser um dos motivos também da queda do império, como veremos. Então, o fim do império brasileiro se desenha a partir do descontentamento e articulação política de alguns grupos que não estavam nada contentes com o imperador Dom Pedro II e os caminhos que o Brasil seguia. Primeiramente, os latifundiários, os grandes produtores rurais, especificamente os cafeicultores, devido ao fim da escravidão, tiveram grandes prejuízos, perderam a sua mão de obra, Então, eles ficam baita chateados com o imperador e retiram o seu apoio ao império. Temos também a questão religiosa com a igreja católica, num embate ali entre as fraternidades e também lembrando que o Brasil era oficialmente católico. E temos a questão militar, os militares descontentes. E aí, gostou muito? Então, deixe o seu like, aproveita e se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historialquadrado.com Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.